Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não, é impossível, eu não consigo viver sem você Volte, venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só medo, seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem em meu olhar nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Venha me dizer sorrindo que você achou